Olha aqui, com quem a gente tá aqui, com essa molecada aqui ó Linda, linda E eles vão participar com a gente do Comentando Comentários Especial Dia das Crianças Solta a vinheta aí Qual o seu nome? Gabriele Adriele Gabriele, Adriele João Pedro Quebrou, quebrou a sequência Seu nome? Emanuel Ana Beatriz Ana Luísa Luís 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 Galera, conheceram nossos amigos aqui agora Então agora, qual vai ser o próximo passo, Vitor? A gente vai pegar os comentários aqui que a galera fez lá na nossa página E eles que vão responder, não vai ser a gente hoje não Nada mais justo, não é Dia das Crianças, quem tem que responder Eu já tenho uma polêmica aqui pra vocês Já pega aqui que isso aqui é polêmica Eu quero que vocês se acusem aqui Quem é que faz mais bagunça na sala de aula? Eu E se acusou, se acusou, se acusou Ele fez assim ó, eu confesso É verdade isso? Ele faz muita bagunça? Não sei Mas ele não tem cara, ele não tem cara que faz bagunça Esses são os que fazem mais bagunça João, você faz muita bagunça? Mais ou menos Mais ou menos Você faz bagunça? Você tem cara de que não é fácil Olha lá, não me engana não, hein Não me engana, não quero conversar contigo depois, hein Tu tem cara de que fica fazendo bagunça na sala e a professora tem que ficar gritando Senta lá Não? Mas sabe quem tem cara mesmo? Essas duas aqui ó Nossa, aqui tem cara de estudiosa, cara Tem cara de estudiosa, mas tem cara que gosta de trocar de uma conversa paralela Você senta lá na frente, presta atenção em tudo que a professora tá falando Ok, isso é uma sala de palavras pra ela Então ninguém aqui faz bagunça, ninguém aqui faz bagunça, né? Então vamos lá, agora essa pergunta aqui é boa Foi a Fernanda Amaral O que você quer ser quando crescer? Já sabe responder essa? Não sabe? Jogador de futebol Ah, eu quero ser cantor Fala, eu quero ser cantor Tu não quer ser cantor não? O que você quer ser quando crescer? Quero ser cientista Ah, é lógico E o que você quer ser? Jogador de futebol E a pergunta que eu não quero calar João, qual é o seu time? Flamengo Brasil Barcelona Ah, moleque Você sabe torcer Não tem algum vascaíno aqui? Não Tem vascaíno? Tu viu o que ele fez? Ele levantou a mão e se arrependeu Ele se arrependeu, ele pensou que eu ia reprimir ele, não, que isso Não, mas tranquilo, cara Todo mundo tem um defeito O que você quer ser quando crescer? Professora Quer ser professora? Pera aí, deixa eu conversar com ela Olha só, eu sou a professora E eu vou te falar uma coisa muito importante agora Posso falar? Guarda isso pra sua vida Seja professora Pensei que ele ia dar uma dica, uma parada assim, mas não Você quer ser o que? Já sabe? Veterinário Veterinário? Quer cuidar de animais? Você gosta de animais? Tem animais? Tem o que? Gato Gato? Obrigado Qual o nome do gato? Algodão Algodão? Ele deve soltar pelo ele Pouca coisa O que você quer ser quando crescer? Engenheiro ambiental Que isso? Caraca Engenheiro ambiental Aí, tu sabe o que o engenheiro ambiental faz? Cuida da natureza Cuida da natureza, isso aí Você acha que é importante cuidar da natureza? Sim Por que é importante cuidar da natureza? Pra preservar o nosso planeta Pra preservar o nosso planeta Porque a gente tá fazendo o que com o nosso planeta? Poluição Poluindo o nosso planeta Uma salva de palma aqui Meu Deus do céu O que você quer ser? Veterinária Veterinária também? Já dá pra abrir a clínica com ela ali Faz a sociedade Você tem animal de estimação em casa? É, pintinho, gato, coelho e cachorro É o zoológico Olha só, eu tenho Eu tinha uma calopsita Só que a minha calopsita morreu E eu fiquei muito triste Eu não posso ter Tô brincando Tô brincando Eu fiquei muito triste com a minha calopsita Eu sou apaixonado pelo animal Tanto que, pô Eu tenho Dois amigos Que gostam também de animais, entendeu? Mas olha só Uma curiosidade minha aqui Você tem pintinho Mas você dá nome pro pintinho? Qual o nome do pintinho? Tico e Tica Tico e Tica? Sim Pode entrar Tico e Tico Mentira, não tem não Tem não Essa pergunta aqui é da Lalesca Pergunta pra eles Se eles acham mais legal ser adulto ou ser criança Mas eles nunca foram adultos Não, mas se eles acham que é melhor ser adulto ou melhor ser criança? Criança Também acho Por que você acha que é melhor ser criança? Porque você não pode pagar a conta mesmo É sem pagar a coisa Ah, não pagar a conta? Tá preocupado com a conta? Que ele nem tem ainda Tá preocupado com o cartão de crédito O que você acha que é melhor ser criança ou ser adulto? Criança Me explica o porquê Porque criança pode brincar, se divertir E adulto tem que ter mais responsabilidade Ué, mas então nós somos três criançonas então Porque a gente vive brincando Você quando é adulto você pode brincar também A vida não pode ser tão séria Você tem que brincar, tem que se divertir Olha só, ser criança é muito bom Eu não sou criança, eu só cresci um pouquinho mais Mas eu ainda me acho criança Eu tenho cara de criança Você quer ser adulto quando você crescer? Não quer ser adulto quando crescer Quer crescer e continuar criança? Toca aqui então Eu também Eu cresci e continuo criança Cara, eu jurava que ele queria ser adulto Eu jurava que ele queria ser adulto também Por que você não quer ser adulto? Ah, porque quem que paga a conta Quem que você não pode tanto se divertir Como a gente brincava como criança e tudo mais Ainda quem que me preocupar com a dona coluna Quem que me preocupar com a idade e tudo mais Os anos vão se passando e acaba ficando meio Ele parece que é o filho do Leandro Ele começa a falar e ele vai Qual é o mais difícil? Pagar a conta ou dona coluna? A coluna A coluna Então o problema é a artrose Essa menina que fez essa pergunta Com certeza ela achou que eles iam falar Não, eu quero ser adulto Por que eu Eu lembro que quando a gente era criança A gente queria logo ser adulto Pra fazer as paradas de adulto Só que as crianças de hoje em dia não são mais bobas não As crianças de hoje em dia Já sabem o que elas querem da vida Elas querem ser criança Qual é o dia mais feliz do ano pra vocês? Dia das crianças Dia das crianças É? O melhor aniversário Melhor aniversário que é só seu, né? É, é nosso a nossa A gente curte a vontade Pode ainda por cima pular, não pular, pular A hora que quiser Não precisa esperar fila No dia das crianças tem fila É isso? Porque é todo mundo que está comemorando Ele não quer preocupado Ele é o cara que pensa na consequência das coisas Qual é o dia mais feliz do ano? Tem Natal, tem Páscoa Tem o seu aniversário Tem dia das crianças Qual é o dia mais feliz? Você mais gosta? Dia das crianças Dia das crianças? Que no caso Só as crianças que ganham presente Não dá tudo mais Inclusive eu quero fazer um protesto aqui Porque eu não ganho mais presente do dia das crianças É porque tem barba Tem barba É verdade, né? Só cheirar barba É, só cheirar barba Mas e vocês? Vocês preferem aniversário ou dia das crianças? Aniversário Natal Natal Alguém aqui acredita no Papai Noel? O Papai Noel é meu tio Juninho Ah, é ele? Ah, é ele? Esse tempo todo? Pô, não acredito não Na conclusão Que isso? Sabe por quê? Porque meu tio também é o Papai Noel Mas o nome do teu tio é Juninho também? É Juninho Ah, então o Papai Noel é o tio Juninho Esse tempo todo? É o Papai Noel da minha família Não, mas o Papai Noel é um só Que eu saiba é um só Tem vários Não, não, não Então teu tio Juninho tem que ver isso aí Tem alguém acredita no Papai Noel ou no tio Juninho? É que depende da forma que ele gosta de ser chamado Tu acha que é o tio Juninho dela? Eu acho que não Vamos conversar aqui Tu acha que é o tio Juninho? Eu acho que não, né? Não, não, olha lá Ele sabe Ele sabe que não é É o tio Juninho? Não Não, acho que não Ele vai ganhar a presença do Papai Noel Vai ganhar a presença do Papai Noel E ela vai ganhar a presença do tio Juninho Que no caso é o Papai Noel O tio Juninho é o Papai Noel Bomba Ah, polêmica O tio Juninho vai sair na capa do jornal amanhã O tio Juninho é gordinho? Ou ele bota travesseiro? Ele põe algodão Ele põe algodão? O algodão Então mais uma polêmica Que o Papai Noel não é gordo? É o tio Juninho É o tio Juninho E não é gordo? Não Ele é magrinho? Não Mais ou menos? É Tem uma pergunta aqui pra fechar Pra fechar Vamos lá Qual matéria da escola vocês mais gostam? Ciência Matemática Ah, que isso? E as ciências? Você, cara Putebol Putebol? Geografia e português Geografia? Não Tem que escolher uma Calma, pensa bem Já já a gente volta com você Vai pensando aí Você sabia que ele é professor de geografia? Não, mas não precisa fazer média com ele não Vai pensando aí Se é geografia ou português Qual matéria que você mais gosta? Ciências e matemática Não, calma aí É uma só Tá, ciências Ciências Você quer ser veterinária, então É, tem a ver, tem a ver Qual matéria que você mais gosta? Matemática Então quanto é que é 2 mais 2? 4 E 62 vezes 49? Essa nem eu sei Qual matéria que você mais gosta? Matemática Então vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil pra você 2 menos 2 É, 2 menos 2, 0 Ah E João, qual é a matéria que você mais gosta de todas? Matemática Matemática também? Que isso, então vamos lá, pergunta Quem descobriu o Brasil? Não é de matemática, é isso Não é de matemática, é isso Faz a pergunta de matemática pra ele ainda Faz o mais difícil, faz o mais difícil É, você tem duas laranjas Você come uma laranja Calma, mas eu não terminei a pergunta ainda Você tem duas laranjas Você come uma E a outra fica podre Quantas laranjas você tem? Uma Porque uma continua podre Mas tá lá, né? É isso Eu tentei fazer uma piada com ele Mas não consegui Agora vamos voltar nela aqui A pergunta aqui não quer calar Ela tava em dúvida Que era geografia ou português? Geografia Eu acho que rolou uma indução do Leandro Levy Ela sabe o que é bom Essa pergunta aqui é mais fácil pra vocês Qual vocês menos gostam? Fala, pode falar A professora deita ali, cara Ela dá todas essas matérias pra você? Dá Ih, então fala qualquer um, mano A física quântica? Física quântica ele não gosta Não tá curtindo muito Tem alguma que você não gosta? Eu não gosto de matemática Ela é ao contrário da galera que fala Eu não gosto de história Não gosto de história? Você não gosta de ficar sabendo o que aconteceu antes? O lance é olhar pra frente Futuro É isso Daqui pra frente Porque passou, passou Qual é a matéria que você menos gosta? Que é a que você não gosta de estudar? De geografia De geografia você não gosta? Aí Ih, temos um embate aqui Vem aqui, vem aqui Galera, ela não gosta de geografia Temos aqui um professor de geografia Acho que temos uma polêmica aqui, né? Olha só, por que você não gosta de geografia? Por quê? É muito chato É chato? Eu acho também Eu também acho Não, mas eu falo pra ele que é legal Ele fica feliz, gente Fica todo mundo feliz João, qual é a matéria que você não gosta de estudar? Só pode ser uma? Que isso? Todas Todas, responde Quase todas Ó, eu não gosto é de geografia Eu não gosto é de ciência Eu não gosto é de história Eu não gosto é de português Ele sabe o que ele não gosta, né? Ele não sabe muito bem o que ele gosta Mas o que ele não gosta Ele sabe Tá na ponta da língua Não sei se vocês sabem Mas tem milhares de crianças assistindo vocês agora, nesse momento Sabia disso? Agora, nesse momento Então, vamos desejar Feliz Dia das Crianças Pra todas as crianças que estão assistindo? Feliz Dia das Crianças Pra gente foi muito importante essa vinda aqui Queria agradecer a direção da escola Todo mundo que viabilizou ao Marlon Que viabilizou a nossa vinda aqui Pra gente está sendo muito especial passar essa manhã aqui com eles E vocês vão acompanhar Vocês vão acompanhar o que aconteceu aqui Foi surreal Foi surreal E assim, a gente espera voltar aqui mais vezes Nos próximos, no próximo ano Quando tiver oportunidade, a gente espera estar aqui de novo Obrigado, gente E a gente espera que sirva de exemplo Pros artistas que estão aí Na estrada Pra jogador de futebol Empresário Todo mundo Se tiver um tempinho Vem, visita uma escola Visita um hospital Alguma coisa assim Porque essas crianças merecem E isso muda a vida de cada uma dessas crianças aqui A criançada precisa de arte na vida Exatamente A gente veio com a arte até esse colégio aqui Vai tentar ir pra outros E você que faz qualquer outro tipo de atividade Vem aqui também Faz uma palestra Alguma brincadeira com essas crianças Porque eles são muito gente boa Né? Se você é um cientista Vem aqui, ó Já contrata ele Já faz um pré-contrato Galera, se inscreve no canal Esse site aqui é muito bom Olha só Olha só quem eu tô aqui Você pode até ter a chance de conhecer alguém É só se inscrever no canal É fácil, não é? Você tá inscrito no canal? Não Ah, mas faça o que eu falo Mas não faça o que eu faço Não tá muito bem ainda Como se faz ainda isso não Mas você vai saber logo, logo E tu vai ter um canal no YouTube Escreve o que eu tô te falando Pô, o João tem um canal Um recado aqui pra galera Ó, se você não compartilhar o vídeo Sai de sala Sai de sala Já deu o recado Já deu o recado Tchau, tchau 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 Tchau